Em nome da ML, vem mais uma que é sucesso Toca o fenômeno do Rocha aí papá Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter tu, uma seria você e a outra uma filha sua Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmar suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmar suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo E eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo E eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Essa é a realidade de muitos casais Em nome da ME Produções Toca o fenômeno do arroz Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensaste antes de ter feito O que chamar de erro E eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensaste antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Que alguém gostou Me dá um bosta Teve fiance Gustavo Me dá um bosta Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá um beijo e depois anda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo Você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo Você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tordinho seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraza Água de chuva, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tordinho seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu 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 Tordinho meu Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, mas quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, mas quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Eu acho que tu superou, mas quem não superou foi o seu namorado Em nome da M.E. Produções, toca o fenômeno que é sucesso Depois iam os dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala feita e a outra responde, eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perdê-la Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que se não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder, vai que se não me acha Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh-oh-oh-oh Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Que eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta nada Segura o dedo nesse celular Que eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Que eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta nada Segura o dedo nesse celular Que eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beijo outro cara Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta nada Segura o dedo nesse celular Que eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Bruno da Gata Bota o Fenômeno pra tocar aí, papai Tamo junto Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua listra Mas sua saudade sabe lhe de qual que sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que cê quer por perto Um passatempo que nunca passou Alô meu empresário Marcelo Henrique Toca o Fenômeno do Arrocha aí, vai Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de qual que sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Em nome da ME Produções Vem mais uma que é sucesso Essa é nós, essa da fábrica Oi, nunca mais falou comigo Oi, você sumiu, é eu sei que eu errei E me responde o que eu quero saber Se você ainda pensa em mim Porque eu ainda penso em você Eu não esqueci seu rosto Eu te amo Me perdoa por ter te perdido Estou decidido A lutar por nós E se houver alguém Que eu tenha chegado tarde demais E agora como é que faz E seguirei sozinho Seguirei sozinho Oi, nunca mais falou comigo Oi, você sumiu, é eu sei que eu errei E me responde o que eu quero saber Se você ainda pensa em mim Porque eu ainda penso em você Eu não esqueci seu rosto Eu te amo Eu te amo Me perdoa por ter te perdido Estou decidido A lutar por nós E se houver alguém Que eu tenha chegado tarde demais E agora como é que faz Seguirei sozinho Seguirei sozinho E eu te amo Me perdoa por ter te perdido Estou decidido Estou decidido A lutar por nós E se houver alguém Que eu tenha chegado tarde demais E agora como é que faz E seguirei sozinho Seguirei sozinho Tu fala pra não me apaixonar Mas eu choro um minuto sem tal Safada, marreta Deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte Me deixa fraco Me deixa fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu love Esconde o coração Ô baby, eu tô emocionado Eu tô emocionado No teu rebolado Você já larguei o bailão Tu fala pra não me apaixonar Mas eu choro um minuto sem tal Safada, marreta Deixa eu te amar Deixa eu te amar Tu fala pra não me apaixonar Oh baby, eu tô emocionado No teu rebolado Por você já larguei o bailão Por você já larguei o bailão Tu fala pra não me apaixonar Mas eu choro um minuto sem tal Safada, marreta Deixa eu te amar E essa é pesada Se for beber, não digita Mas ouça Araújo Bota o fenômeno do Arrocha pra tocar Faguai E eu sei Que suas amigas estão se amando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você vai se maquiar à toa E por que vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o Araújo começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão se amando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você vai se maquiar à toa Porque vai borrar Porque vai borrar E se for beber, não digita E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que saudade não com bebida E se for beber, não digita E se for beber, não digita Eu sei que saudade não com bebida Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tô indo embora Na mar, na força Tô arrumando as malas, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô enum O seu corpo, sua dor Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelados Pelados, pelados Pelados, pelados, pelados Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô enum E quando vejo eu já tô enum O seu corpo, sua dor Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelados E a gente se entende pelados Pelados, pelados, pelados Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô enum E quando vejo eu já tô enum O seu corpo, sua dor Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelados Pelados, pelados, 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 pelados Pelados, pelados Pelados, pelados Em nome da RME Produções, vem mais um aí que é sucesso Toca o fenômeno do Arrocha aí papai A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro do seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim dos meus dias Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra mim, mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo, e pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro do seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim dos meus dias Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra mim, mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo, e pra sempre vou te amar Eu te amo, e pra sempre vou te amar Eu te amo, e pra sempre vou te amar Eu te amo, e pra sempre vou te amar Eu te amo, e pra sempre vou te amar Eu te amo, e pra sempre vou te amar